O Fantasma de Maria Anza, essa é a história de hoje, comenta e compartilha, vamos lá para a história, em vez de Cariel, senhor de Belém, construiu o castelo de Alex, no século XI, os seus sucessores ampliaram a fortaleza, que foi datada de uma torre de mensagem, com Henrique I, rei da Engaterra, e Durk, da Nomadia, começou a ser demolida no reinado de Henrique IV, e a partir de então, os trabalhos de demolição foram retomados, em distintas ocasiões, desta antiga construção, só restam três torres, uma delas, dado o seu formato, levou o nome de Torre Coroada, e a famosa pretadição que iremos relatar, disse que a Torre Coroada já foi ocupada por uma senhora, Malgrado, jamais mencionada pelas crônicas locais, chamada Marianza, era ela casada com um daqueles despostas ciumentos, da Idade Média, para quem o carrasco era um digno intermediário do amor, e o mais adequado, segundo eles, para reforçar uma constante, nem sempre, escorreita, e para garantir uma fidelidade que inspirava desconfiança, comprometida em sua honra por falsas aparências, a infeliz Castelar não podia esperar perdão, ela foi condenada, pelo brutal marido, a ser amarrada ao rabo de um cavalo indomável, o animal abandonado ao seu ardor, selvagem, arrastou a infeliz por todos os meados do parto de Alessa, e a ordem de suspensão da tortura só foi dada no momento que a vítima, faturada, dilacerada, ensaguentada, estava prestes a exalar o último suspiro, então, não satisfeito por ter o ódio empancado, o marido, indignado, quis justificar sua vingança, arrancando da mulher a confissão da sua culpa, apresentou-se diante da esposa moribunda, enganando-a com um disfarce saquilego, indigiu sua última confissão, como ministro do senhor, mas esse adri não sustiu o efeito esperado até o último momento, a vítima não parou de protestar pela sua inocência, não podendo mais se recusar a reconhecer a verdade, o bárbaro marido sentiu toda enormidade da sua injustiça, e todo o horror da sua crueldade, então, entregou-se a um desespero incomensurável, e nesta alma feroz, o remorso criou torturas capazes, talvez, de espiar o crime cometido. Essa foi a história de hoje, da Marianza e seu marido, que era como um bárbaro, um bárbaro muito ruim, que em si fez várias torturas com a sua esposa, sua própria esposa. Se você gostou da história, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like, seu comentário e sua compartilhação. E até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí E aí